E várias pessoas da televisão, da televisão que eu venho aqui também. O senhor tem ideia do tamanho da fama do senhor? Do quanto o senhor está famoso hoje? O senhor tem ideia disso? Não. Não tenho? Não tenho porque em quase todos os países que tem na Europa, a gente tem sucesso lá, como os de lá que vêm aqui também, fala de lá. Tem que ver o sucesso do senhor que o senhor está fazendo lá. E ninguém parece um na televisão para fazer um sorfeijo. Ele vai fazer esse sorfeijo para a gente. Por que ele acha que ele está fazendo tanto sucesso assim? Por que você acha que você está famoso desse jeito? Porque a gente está famoso pedindo as brincadeirinhas que a gente fazia nos vídeos. Que era tocar uma musiquinha ali, contar uma piadinha. Agradecer os presentes que a turma dava para a gente. E isso aí, já ia indo tudo lá para a televisão também. E aí, já ia indo tudo lá.